Vou contar Uma história de amor real De um pai Que seu próprio filho deu Estrela anunciou Que viria o rei Em Belém nasceu O pai, o filho, o Deus Vou contar Uma história de amor real Andando aqui Seu lindo anúncio Milagres fez Libertando os corações Mas rejeitado Não puderam ver Que o próprio Deus Humano veio ser Vou contar Uma história de amor real Humilhado Foi na rua de cruz Como sofreu Meu Jesus Sinto eu Mas ressurgiu Pra nos salvar Pra nos salvar O santo O santo Minhas mãos Ao Cordeiro Que venceu Por sempre Eu cantarei Cantarei Humilhado Humilhado Vá pra nos salvar Pra nos salvar Santo Santo Vá pra nos salvar Digno de receber A glória E o louvor Pra sempre Eu cantarei Cantarei Amado O sol Levanto As minhas mãos Ao Cordeiro Que venceu Sempre Eu cantarei Cantarei Vou contar Uma história De amor